Mas deixa eu dar a lista, né? Que eu não dei a lista aqui. Alisson, Cássio e Ederson, os goleiros. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio, Thiago Silva. Meio campo, Casemiro, Fernandinho, Juliano, Luan, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Atacantes, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Vampeta. Vampeta já começa logo, boa tarde, já começa logo sacando o Tyson. Você falou o último. O tempo dirá, hein? O tempo dirá, né? Porque se o Dudu olhar o Tyson jogar é piada. Alguns jogadores que tem no Brasil, não é que os caras que estão lá fora sejam melhores. Tyson, você já sabe qual é a minha opinião em relação a 2014. Todos rodo. Verdade, senão vou continuar sendo penta. Verdade. Rodrigo Caio, momento. Vanderlei, correto. A única surpresa aí, poderia ter dado uma chance pro Vanderlei, mas deu pro Cássio. Também, outro dia os caras falaram, ó, Diego Alves, Diego Alves. Pô, precisa ser... Vem pro Flamengo aí, é gol atrás de gol. Daqui a pouco tá pior que o Júlio César. Em relação a convocar até o próprio Júlio, que você falou aí, Vanderlei. O Júlio já teve sua chance também de... Você tem que cortar 2014 e corta o Júlio, então, o Vanderlei. Seja coerente. Eu falei a mesma coisa, o Júlio também não. Calma, Mora. É geral. É geral de 2014. Vendo o Neymar. Vendo o Neymar, quem tava no jogo. Quem jogou. Quem jogou tem que passar o rodo, que o Cereza e o Zico vivem até hoje marcado com a Dias. E o que tem, o que tem pro cardápio pra mim não foi nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa com essa convocação do Tite. A não ser o Rodrigo Caio no lugar do Gil, mas é... Tá sendo assim o convocado. Pra mim é novidade do Juliano. Essas bacas aí. Tyson. Fernandinho. Eu tô tranquilo. Eu vou continuar com a faixa. José Manuel. Começando pelos goleiros, Vanderlei. Eu entendo que essa convocação não é a convocação pra Copa do Mundo. E era uma boa oportunidade pro Tite examinar mais de perto alguns goleiros. Muito embora o Tafarel tenha feito isso nos treinamentos das equipes. Pelo que mostra nos jogos, eu levaria o Vanderlei. Pelo jeito, o Alisson não vai ficar fora de jeito nenhum. É o goleiro de confiança do Tite, pelo jeito. Pelo menos, esse tem vaga garantida. O Ederson é mais ou menos pro futuro. Se Cassio e Vanderlei estiverem disputando uma posição, que seja pra Copa do Mundo. Ele optou agora pelo Cassio. Não há nenhuma injustiça nisso. Mas eu levaria também o Vanderlei no lugar. Ou do Ederson, ou do Alisson, qualquer um dos dois. Talvez do Ederson, que ele já viu em outras oportunidades. Começando por ali. Na zaga, ao invés do Thiago Silva, eu levaria o Pedro Jeromel. E essa disputa entre Rodrigo Caio e Gil, eu confesso, não tô vendo o Gil jogar. Mas reconheço que a fase do Rodrigo Caio não é pra convocação para a seleção brasileira. Nas laterais, tudo bem. Inclusive, eu vi contestação em relação ao Fagner. Tá jogando uma balva. O Viga falou agora no programa, que no Rio de Janeiro o pessoal ficou meio de nariz torcido lá, a imprensa carioca, sobre o Fagner. Tá jogando demais o Fagner com a camisa do Corinthians. Justíssima a convocação do Fagner pra... Por causa daquela entrada no Ederson. Ainda? Ainda. Nossa senhora. Faz muito tempo isso, né? A imprensa carioca, ele ficou muito marcado por causa disso. E no ataque no lugar do Tyson, eu buscaria uma outra opção. Pode ser o Ju, pode ser quem quer que seja. É complicado mesmo você não estar vendo um jogador atuar. O Diego Alves, por exemplo, na nossa cabeça, se ele não tivesse vindo para o Flamengo, ele estaria na nossa lista de forma incontestável. Porque a gente não está vendo nos jogos. Aparece mais quando ele pega o pênalti do Messi, do Ronaldo, do que no dia a dia ali, em todos os jogos pequenos também. A fase dele não está boa realmente. Eu, no lugar do Tyson, levaria um outro jogador também. Flávio Prado. Bom, eu gostei muito da convocação. Acho que não há jogadores no futebol brasileiro com nível para montar uma seleção. Seria o que vocês chamam de time alternativo e eu chamo de babaiada. Não seria nem atração de TV. Não dá. Não dá. A gente nota o nível. Qualquer coisa é atração de TV também. Acho que esse argumento é um nível. Não, não, mas... Qualquer coisa é atração de TV. A audiência ia cair muito. Não dá. A diferença é monstruosa. É outro esporte. É outra coisa. O jogador que joga aqui não consegue jogar no mesmo nível de lá. Vide, por exemplo, Casemiro. Vide Felipe Coutinho. E assim por diante. O cara joga muito porque está num outro esquema, numa outra maneira. É outro esporte. É como se fosse aqui. É o sub-17. E lá é o profissional. A diferença é essa. Então você vai ver outro nível de jogador, outro nível de jogo. Não, é outro nível de jogo. O nível de jogo lá é muito superior. Não dá nem para comparar. A clareza disso ficou em Barcelona e Chapecoense. Chapecoense é a primeira divisão. É um time que empatou com o Corinthians aqui em Itaquera. E parecia jogo de criança. Parecia que era criança. Sabe com criança? Molequinho quando fica correndo atrás do pai em campo e tal. Não dá. Não tem nível para fazer uma seleção daqui. Dois, três daqui. Está bom demais. Está bom demais. Então não vale nem a pena perder tempo com isso. No meu modo de entender. Seria uma bobagem. Se for fazer isso, faz aquele torneio lá que não terminou por falta de luz. Só jogador do Brasil. Só jogador da Argentina. Mas vocês já sabem que é torneio Inter-Baba. Os melhores jogadores do Brasil estão muito distantes do Brasil. Então tem que trazer os melhores. A seleção brasileira, eliminatória, para mim tem que jogar com o que tem de melhor. E o que tem de melhor não está aqui. Mauro Beto. Queremos ouvi-lo. Mauro. Eu trocaria. Eu discordo de você, Wanderlei. Não faria essa seleção só de atletas brasileiros. Poderia fazer uma seleção talvez mais alternativa. Mas não teremos tanto tempo para treinar. Apesar da fase brilhante. Eu manteria a base. Da lista, objetivamente. Eu trocaria hoje. Olha, para eu trocar isso não é fácil. O Alisson pelo Wanderlei. Cássio tem merecido. Mas eu entendo que o Wanderlei tem merecido há mais tempo. Gostaria de ver os dois. E o próprio Ederson. É realmente uma troca. Mas enfim, na zaga eu ainda manteria o Rodrigo Caio, que pode ser volante. Sei que a fase não é boa, mas para mim a seleção não é só o momento. Também é lugar cativo e para tentar manter o grupo. Fagner vai ganhando por hora a lateral direita, que eu mantenho em aberto a reserva do Daniel, mas o Fagner merece. No meu campo eu não teria levado o Juliano desde a primeira convocação, mas ele tem sido um jogador muito importante. Pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado. Tem confiança irrestrita do Tite e tem se saído bem. E na frente o tempo de Irai já disse que eu trocaria o Tyson. Não tenho a mesma confiança e convicção que eu já tive com o Douglas Costa. O Douglas quando chegou ao Bayern não teve uma sequência legal. Para mim era titular absoluto. Não tem sido. Mas ainda prefiro ele ao Tyson. E no mais, acho interessante o retorno do Firmino. O Diego ainda pode lutar. O Jô tem jogado muitíssimo bem. Não só como artilheiro. Não nessa fase estupenda do Corinthians, mas o Jô tem sido um jogador interessante. Para mim, diferentemente do Vampeta, é legal ter uma outra chance quando você tem um potencial. Acho que ele pode, em 2018, ser convocado. E tem méritos para isso. Virar o jogo de 2014. Como o Gerson virou o jogo de 66 e 70. O próprio Dunga em 94 em relação a 90. Dez dos jogadores que a gente não queria mais ver depois da seleção lazarenta de 90 foram campeões do mundo em 94. Então eu sou contrário a essa tese do Vampeta. Mas, enfim, a seleção que três ou quatro nomes eu mudaria é dentro da média. Vandé B. Bruno Prado. Queremos ouvi-lo, Bruno. Bom, eu concordo com o Mauro, mudaria três ou quatro, mas é uma questão mais de gosto pessoal. Três ou quatro dúzia é o... Não, jogadores. É uma questão pessoal, assim, de gosto pessoal. Eu manteria a base. Acho que qualquer oportunidade para o time jogar junto é importante. Acho que eles têm que jogar junto sempre. E evoluir, crescer. O time está bem, mas tem coisa para melhorar. Tem coisa que você pode observar dentro da equipe. Tem coisa que você precisa fazer melhor do que está fazendo. Não só porque está ganhando significa que está tudo perfeito. Então tem coisas que você pode ajeitar e deve ajeitar. Deve melhorar. Deve jogar cada vez melhor. E isso, nessas oportunidades de data FIFA, o Tite terá. De tentar melhorar coisas que ainda precisam ser melhoradas. Mas aí, sobre nomes, acho até que o Vanderlei poderia ter sido convocado. Mas acho que o Brasil hoje tem uns cinco, seis bons goleiros e nenhum excepcional. E o Vanderlei é um desses bons goleiros. Então poderia estar ou não. Se estivesse, não seria injusto. E não estando também não acho que é injusto. Acho que está dentro. Acho que o Brasil tem vários bons goleiros e nenhum goleiro top. O Alisson, ele é o titular. Ele tem sido contestado por muita gente, mas ele não cometeu nenhum erro nos jogos da seleção. Não tem assim um motivo. Eu vou tirar o Alisson porque ele foi mal naquele jogo. Ele não foi mal em nenhum jogo. Então o Tite mantém o Alisson. E o Alisson agora vai jogar no time dele. Ele vai jogar na Roma. O Chesney, que era o goleiro do campeonato italiano, saiu. O Alisson vai jogar mais jogos nessa temporada do que nas outras. O quarto jogador da zaga, acho que é uma disputa que está bem aberta. Ele levou o Rodrigo Caio dessa vez. Deixou o Gil fora. Eu acho que além desses, tem outros que podem brigar ali. Acho que o Jeromel pode brigar. E o que eu mais gosto é o Gemerson. Ele falou do Gabriel também. Do Atlético Mineiro. Acho que essa vaga está bem aberta. O Davi Luiz fora totalmente. Quando ele levou, ele já morreu de volante. Ele jogou de volante contra a Austrália. Então acho que o Davi Luiz brigaria com o Casimir e o Fernandinho. E aí ele vai ficar atrás. Acho que ele é a terceira opção. Então eu levaria o Gemerson, mas é um gosto pessoal. E o Luan está numa vaga bem aberta ali. Que ele vinha chamando o Diego, o Lucas Lima. Está bem aberta essa vaga. E o Luan tem outra característica. E Tyson e Douglas Costa é uma disputa que nos jogos na Austrália, o Douglas Costa foi bem mal. Ele foi titular contra a Austrália e não jogou bem. O Tyson entrou, entrou bem. O Tyson é um cara que o Tite já trabalhou. É mais aquela questão dele confiar no cara. Eu acho o Douglas Costa melhor. Acho que se o Douglas Costa fizer uma temporada boa na Juventus, ele vai entrar no lugar do Tyson e vai ganhar o lugar. Mas nas amistosas na Austrália, o Douglas foi pior do que o Tyson. E o Firmino, que é outro que muitos contestam, acho que ele é o melhor centroavante para a reserva do Gabriel Jesus. Acho que ele é melhor que o Diego Souza e melhor que o Ju. E o Beto, Beto Sade, queremos ouvir o Beto. Wanderlei, meu craque da Jovem Pan. Eu acho que se a oportunidade é momento, e essa avaliação que o Tite fez também, eu acho que o Wanderlei deveria ter sido chamado. O Wanderlei deveria ter sido chamado primeiro para que ele possa ganhar como prêmio as brilhantes atuações que ele vem tendo. Ele é um jogador extremamente fundamental ao time do Santos e acho que mereceria. Ganharia moral, ganharia punch, experiência internacional, conviveria num ambiente diferente. Aí, parafraseando o Flávio Prado, acho que é importante que um jogador de futebol possa sentir o gosto de vestir a seleção brasileira, de vestir a camisa da seleção brasileira de jogar. Tanto assim que o Tite disse que goleiro é uma posição em que está aberta, ou seja, está aberto ainda. O Alisson é o titular, mas ele não tem confiança. Concordo com o Mauro e com o Bruno, quando eles dizem do ataque. O Tyson é um bom jogador? É um bom jogador. O Douglas Costa me agrada muito, me agrada muito. Não foi bem na Austrália? Não. Porém, acho que o Douglas Costa pode se ambientar dentro dessa seleção brasileira. Ele está mantendo... Ele chamou o Luan, que a gente ontem, inclusive o Luan, foi quase que unanimidade entre as escolhas, as prováveis e possíveis escolhas. Acho que o Luan vai ter uma oportunidade muito boa. A defesa ainda está um pouco aberta, é bem verdade. Chamou novamente o Rodrigo Caio. O Gil não passa um bom momento e o Rodrigo Caio vem porque atravessa, apesar da fase do São Paulo, ele atravessa um bom momento no São Paulo, enfim. Então, acho que ele manteve a espinha dorsal, acho que está valendo. E quero corroborar com o Mauro, acho que o jogador merece sim oportunidade, independentemente da fase anterior, com os exemplos que o Mauro citou. Seleção Brasileira é outra pegada, é outro jogo. E o que me chamou a atenção, Wanderlei, é que o Tafarel, ele dedicou muito mais tempo no Santos Futebol Clube avaliando o Wanderlei do que no Corinthians. E em todos os jogos que o Tafarel esteve presente, o Wanderlei realmente fechou o gol. Então, não entendi por que a não convocação do Wanderlei. André Ranieri. Diga, André. Wanderlei, eu vou na mesma linha do Bruno, que eu gostei da convocação do Tite, mas, como qualquer um aqui, eu mudaria um ou outro nome. Em relação ao Alisson, inclusive vou discordar do Bruno, porque eu acho que ele não comprometeu muito na seleção brasileira, mas também não fez nada que credenciasse ele a ser um titular absoluto, pelo menos na minha visão. Eu acho que o Wanderlei poderia, sim, ser convocado nessa lista, ao lado do Cássio e do Ederson. Na defesa, as laterais já estão bem definidas, eu acho que dificilmente vão mudar. O Rodrigo Caio, eu concordo que, nesse momento, eu não convocaria. O Jeromel, por exemplo, é um nome que está merecendo muito mais que o Rodrigo Caio no futebol brasileiro. Na Europa tem o Jamerson também, que é um jogador que você já pensaria para o futuro. No meio de campo, tem um problema aqui no Tite, que é o seguinte. Ele tem as reservas bem definidas. Então, por exemplo, o Fernandinho é a reserva do Casimiro, e o Juliano é a reserva do Renato Augusto, na cabeça do Tite. E não tem nenhum outro jogador, nesse momento, que faça essa função do Renato Augusto. O que o Tite poderia fazer, por exemplo, na minha visão, é convocar um Fabinho para ser o reserva do Casimiro, e pensar no Fernandinho como reserva para o Renato Augusto. Tem o Moisés também, jogador do Palmeiras, é que ele sempre está com problemas de lesão, mas eu acho que ele se encaixaria mais ou menos nesse perfil do Renato Augusto. Seria uma das alternativas. Em relação ao restante, eu concordo com o Tite, com exceção no ataque. O Tyson, se você for ver bem na lista do Tite, o Tyson é o reserva imediato do Neymar. Portanto, se o Neymar ficar suspenso, se machucar, vai entrar o Tyson. Vai dar uma tranquilidade para todo mundo. Entendeu? Então, há outros nomes. O próprio Douglas Costa, que o Mauro falou que não vive um bom momento, foi negociado recentemente, agora está na Juventus, é um jogador que, na minha visão, ele passa muito mais respeito que o Tyson, por exemplo. Então, eu não convocaria o Tyson, principalmente, para ser o reserva imediato do Neymar. Nessa, eu vou discordar do Tite Vanderlei.